E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro Igual o jeep, compro o delegado de ser... Eu tô vendo o cara livre, tô vendo o cara livre, ó Sou eu, sou eu, sou eu, caralho Aqui não vai ter ninguém tão cedo, mano Tem certeza que é tu, Pat? Sou eu, cara, tô aqui rodando, tô de jeep aqui, ó Relaxa, relaxa que a gente tá tranquilo aqui Leque, galera, comecei a gravar agora do nada, a gente tá com 5 carros Foi o rato Drizzy, o estéreo e o inscrito que eu tento falar, mas ele não me escuta Ô, Acre, você tá me ouvindo, Acre? Agora tá Tá ouvindo, ouviu? Não ouviu não Oi? Tá ouvindo porra nenhuma Ô, Acre, manda salve aí, Acre, que agora que eu tô gravando Eu tinha falhado a gravação Acre Acre Mano, deixa, deixa Acre, manda salve, manda salve, que agora que eu tô gravando Cara, salve pro canal do Patife, mano Patife é lindo, cara Isso aí, moleque, se você é do Acre, você tem que mandar salve Agora vambora, vai Vamos aí Cadê vocês, cadê vocês? Vambora, eu já olhei, cuzão Ué, eu tô aqui na rua já Vambora, 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 todos Vambora, p가요? Gente, fechou, fechou o mapa Puta, aqui, parou a gente tá brincando de barro Vai lá na torre Vamos, vamos Galera, é o seguinte, a gente tá com 4 carros Mano, o Drizzy tá de AK47 A gente tá boladaço, a gente tá boladaço. Gente, cês tão vindo, seus putos? Cês ficaram pra trás, né? Não, tô, 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 tô. Vocês viram de eu subir aqui? Ih, achei o carro da polícia! O rato, vem logo, rato. Pega, pega aqui, que aí. Desce aí, mano. Pega o carro da polícia, desce aí. Cadê? Rato, vem embora, rato. Eu só subi agora que eu só consigo falar com quem tá perto de mim, véi. Rato, vem logo, rato. Vamos aí, o cara da polícia, meu. Não, rato, vambora, rato. A gente já tá saindo gaso, filho da puta. Vambora, 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 porra. Vamo ganhar essa porra. Esse cara é nosso, esse cara é nosso de trás? Tudo nosso, tudo nosso aqui. Eu tô indo no caminho certo? Pega N, 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 cês tão indo N aí. Eita porra! Capotei, bosta! Sai que vai explodir, sai que ele explode, sai que ele explode, rato. Não vem pra cima. Sai do rato. Cê vai morrer, rato. Cê vai morrer, rato, sai daí. Socorro! Deixa eu buscar o rato ali, véi. Olha, ele voltou, ele voltou, ele voltou, rato. Vai, pega de novo. Não, mas agora tá fundando. Tá com dano, vem no meu, vem no meu. Tá com dano. Sai daí, rato. O rato vai morrer, essa porra vai explodir, mano. Vai explodir, rato, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, sai. Sai, rato, sai, rato. Ele vai explodir ou não? Vai explodir, vai explodir. Vai, 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 vambora, entra aí. Ó, o gás tá vindo, gás tá vindo. Mete o pé, N, N, N. Bora, vambora, sai daí. Sai daí. Cuidado com as pedras, aqui tem pedra, aqui tem pedra. Não vai no turbo, porque aqui tem pedra. Ô, mano. Mano, N, N, mete o pé. Mete o pé, é muito forte. Dá pra não ter pegado a porra do carro da polícia. Não pode. Ó, a torre, a torre, a torre tá no N aqui, ó. A torre tá no N, vamos pra torre. N, N. N, N, só N. Dá pra ver ela daqui. Dá pra pegar o carro da polícia, não, Nemo? Eu ainda tempo. Mano, mano, vocês dois aí, ó. Pega a direita, pega a direita. Tô é o filho de uma puta mesmo. Ô, Drizzy, não vai fechar na torre, não, Drizzy. Não vamos pra torre, não. Mano, na moral, a gente não encontrou uma alma viva agora. Acho que a gente tá sozinha em ser. Todo mundo pegou todos os carros, todos os armas. É que a gente caiu longe dos caras, Ratão. Os caras caíram pra um lado, a gente foi pro outro. Ô, meu carro não tá subindo, não. Meu carro não tá subindo, não. Não, não sobe assim, não, mano. Era pra ter botado tração trazendo essa bodeguinha aí, né? Ratão, mega rampa agora, Ratão. Mega rampa, Ratão. Ô, vambora, vambora. Caralho, pressão, hein. Cadê? Subiu já, Patif? Não, tô até atrás de você aqui, véi. Essa porra não sobe, não. Vai subir agora. Cuidado, tem um morrinho aí, ó. Tem um morrinho aí, cuidado. Eu vi, eu vi, eu vi. Vamos, 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 vamos. Aê, aí, Drizzy. Vamos lá, aqui é 4x4, aqui é car... Vai, Ratão, segura na minha mão, Ratão. Segura na minha mão, Ratão. 4x4, agendito, mano. Meu carro não tá indo, não, Drizzy. Meu carro não tá indo, não, viado. Vai, 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 vai. Tem que soltar o turbo, mano. Dá o turbo aí. Dá o turbo, 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 dá o turbo. Como é que faz? Toma a bolete. Claro pra eu não tombar essa porra aqui. Parar de chorar. Patão. Nossa, a gente vai levar tanto tiro, véi. Vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó. Parar de reclamar. Quando você era pequena, tu parava de chorar. Dependida, eu te pedia, pra quê? Quem tombou, quem tombou. Vai tombar aí, vocês vão tombar, véi. Vai vacila. A gente tá com o jogo na mão, mano. A gente não pode usar, não. Ô, 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 o Drizzy. Calma, calma. Aqui é a habilidade, mano. Vou de ré mesmo, só pra humilhar os inimigos, ó. Ó, ele vai fechar. A gente se fodeu, a gente se fodeu, a gente se fodeu. Por quê? Por quê, gente, se fodeu? Entra de carro, mano. Olha o mapa, olha o mapa. E tem combustível. A gente vai tombar essa porra. Por quê? Eu acho que vai dar merda, eu acho que vai dar merda, cruzão. Não, tem a rua lá, ó, na esquerda, Patife, tem a rua. Vamos pra ruazinha lá, a gente desce pela trilha. E setinha. E setinha. A gente tá na meiuca, nego. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar. E quem que tá atirando? Quem que tá atirando? Tô atirando, tô atirando, tô atirando. Ó, lá no canto, ó. Ih, cinco caras. Socorro! Cinco, cinco, cinco. Corre, cinco, corre. Nossa, nossa, nossa. Eu tombei meu carro. Calma, calma. Tombei meu carro. Tombei meu carro. Desce, desce, então. Vamos metralhar os caras lá. Eu tô rolando a porra da montanha. Eu tô rolando a porra da montanha. Eu tô lá embaixo. Eu tô lá embaixo. Eu tô lá embaixo. Eu matei o Acre. Eu matei o Acre. Tu que matou o Acre. Cuidado, Acre. Não dá cara não, Acre. Desculpa, Acre. Morri, morri. Tem um cara em pé cheio, nego. Acre, perdão, Acre. Morri também. Morri também. Apareceram. Tem uns cinco e tem mais um grupo ali. Caralho, olha só meu corpo. Eu tô lá embaixo. Tem um chin bag no meu corpo aqui. Tem o que? Tem o que? Tem que fazer um chin bag no meu corpo, cara. Tem como até lá vocês? Você tá voando aqui, Acre. Você tá voando. Não dá pra fazer chin bag não, que você tá voando, cuzão. Tem como até lá não, né? Não, tem que ficar. Mas, Rato, não fecha o jogo. Não fecha o jogo que a gente tem chance de ganhar aqui. Ai, nego. Pô, mas eu ia matar o cara. O problema é que o cara me matou. Não, é muito lag, mano. Metralhei aquele maluco que te... Ô, Acre, sai daí não. Sai daí não. Sai daí não. Pô, a gente vai perder essa daí. A gente tava todo mundo blindão, nego. Não, a gente vai perder. Não, a gente já perdeu, né? Mas eu acho que dá pra segurar. Eu tô sozinho aqui, mas eu vou segurar essa treta. Pera aí. Pode crer, pode crer. Que bosta. Que foda. Caralho, mano. A gente tá sempre ganhando bagulho. Tá na nossa mão e a gente entrega a paçoca. Eu não consigo. Tu nunca conseguiu ganhar essa porra, não? Não, ganhamos já. Mas, mano, é incrível. Às vezes que tá mais fácil, a gente não ganha. A vez que a gente ganhou, Rato. A gente começou sem arma nenhuma. Pegamos um carro e começamos a correr e rezar. Aí deu certo, né? Hoje com cinco carros. Carro da polícia passou pela nossa mão. Pô, mas você viu os cinco negros metralhando a gente, mano? Parecia ser a tropa de elite. Muito louco, eu peguei a cena. Porra, passou o carro até do caburão, meu irmão. Tô tentando dar uma deitada aqui, mano. Tá louco, cachorro. Não, mas eu falei pra gente correr também, né? Quando eu vi cinco carros na montanha, eu falei... Ah, não. Vocês não descem. Descem e vão me matar. Não, mas eu tô do lado. Ah, né? Era pra descer a montanha. Era pra descer do carro. Ah, não. Eu desci a montanha. Cô, cê. Eu matei o Axe ali numa árvore ali. Pior que vocês... O Driz e o Stereo deram o kit, mano. Escarabuco, cara. Vou carregar o time agora. Você vai perder, mano. Você vai perder, velho. Tem cinco. Um time com cinco, cara. Viu? Será que você vai matar os cinco? Vou matar os cinco. Agora que cresceu. Eu vou perder, mas eu vou subir agora a montanha e vou pra cima desses caras. O quê? Vai fechar a antena. Sabia que ia fechar a antena. Caralho, velho. Já deixaram o like na live aí? Tá batendo quanto, Ratão? Cinquenta mil já? O Ratão vai mostrar a teta hoje, mano. Hoje o Ratão mostra essa teta gorda aí. Teta gorda o quê, rapaz? Me respeita. Quem é que tá vivo ainda? Eu, Pati. Tô morrendo de sono, tô morrendo de sono já. Acho que eu vou, meia-noite, eu vou meter o pé. Ah, para. Agora é uma hora da manhã, você sabe. Não, cara, você tá louco. Calma, eu tô em Portugal, viado. Ah, que zé. Portugal é quatro, besta. Não é português, cara, não. É quatro. É quatro, é a mãe. Sabia nem o fuso. E vem falar que é de Portugal ainda, mano. Só foi lá e roubou um... Passaporte. Passaporte. Esse passaporte é da mãe dele, rapaz. Não, eu mostrei a foto, pô. Ela tomou igualzinho a você, mano. É, nem é, mano. Caralho, fudeu, tiozão. Fudeu, tiozão. Tá feio o bagulho aqui. Massa subindo. Eu vou ficar no meio do mato aqui, velho. Muqueado, vou fazer nada. Eu vou ficar parado. Matheus Ferreira, Patife, salve. Salve aí pro Matheus Ferreira, leque. Ele é fã do Bob Esponja. Ih, Patrick. Ô, mano. Tô tenso, tô tenso, tô tenso. Valeu, Tamiris B. Valeu, valeu, valeu. Manda salve pro... Rato V. Rato V, salve aí, Ninho. Nossa, velho. Por que esse avião passou jogando bomba aqui? Que porra é essa? Porque a crate tá aí. Ele joga bomba na crate. Caralho, como assim? Eu nunca tinha visto isso, mano. Eu nunca vi o... Nossa, eu já morri tanto pra bomba de avião, mano. Ele passa a cada 30 segundos em cima da crate jogando bomba. Filho da puta. Porra, nunca vou tentar pegar essa crate. Isso aí é mó suicídio do caralho. A gente pegou uma, só que eu morri. Basta. Muito obrigado, galera. Do chat aí, velho. Tá sinistro. Muito obrigado mesmo. Neto Gil, João Jój. Porra, tá sinistro. Nunca vai... Cross promotion. Ô, ô, ratão. Um salve pro Ryan Crossfire. Quando um salve pra ele, tu não merece. Um salve pro Ryan Crossfire aí, Ninho. É o quê? Crossfire. Pica do Crossfire. Caralho, mano. Tá muito foda. Eu tô no meio do mato aqui. Detesto pedir salve. Foi isso? Eu não li direito. Tá... A minha tela tá muito... Tá muito distante. Sobrou 17. Sobrou 17, hein. Boa pra ti, filho. Vai ganhar. 16, 16, cuzão. Tá rolando team fight aí. Tá morrendo gente pra caralho. 15. Sobrou 15. Eu e mais 14, tio. Dá pra matar. Dá pra matar. Vai, Pati. Vai matar 15, mano. Força pra ti. Hashtag. Força pra ti. O Pati vai morrer pro primeiro que aparece na frente dele. Posso dar 10 jujubinhas. 14 sobrando, cuzão. É se eu me esconder até o final. Eu cubro e aumento pra 10 jujubas e uma balinha chica. Eita, cuzão. Tô falando até balinha chica, pá. Ô, balinha chica é louco, hein, mano. Eu não vou conseguir subir a montanha a hora que o gás vier. Pati, tá me ouvindo, Pati? Puta, soltou bomb em mim. Tô, tô. Pode falar. Eu tinha medkit no meu corpo, hein. Fala aí, fala aí, Otsuka. Pariu. Caralho, fechou o mapa foda. Fechou o mapa foda, véi. E aí, mano? Como é que tá aí? A gente não tá vendo, porra. Foi pra E7. Mano, se pá, o mapa fechou em cima de mim, véi. Pum, pum, pum. Pudê, eu vou ter que correr. Que merda. Agora eu vou levar tiro, cuzão. Puta, mano. Tá com delay da porra a stream. Se eu demorar pra te responder, desculpa, cara. Então, pra subir a montanha, você tem que procurar uma trilhazinha, saca? E aí, mano? Vou dar um salve aqui pra galera, então. Salve. Vai, manda aquele salve burro boludo. Vou mandar um salve burro boludo. Tá lá, dá pra gente ir pro Rocket League já, né, mano? Caralho, o gás já chega em mim, pudeu. A gente vai jogar mais uma ou vai o Rocket? Não, vamos, vamos, Rocket, vamos, Rocket. Ah, vou morrer, vou morrer pro gás, vou morrer pro gás. Vacilei, vacilei. Vai morrer pro gás, né? Deu molinho. Deu molinho, dei molinho. Salva aí, véi. Quem? Torce, Rplay. Salve, Stereo, Henrique, Balm, 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 Garte. Ah, boceta de montanha. Acho que eu tô ficando com febre, mano. E é dengue, hein, ratão? Pô, nem fala, mano. Dengue é uma bosta. Tem, não viu? Tem, porra. Mano, eu não sei como eu tô salvo ainda nessa porra. Ana Flávia, salve, Cadu, Cadu. Tá aí de novo, show. Jogo do baralho. Ah, toma no couro, o bagulho soltou bomba em cima de mim. Você tá me tirando. Jogo da bolinha, tá, tá. Jogo da bolinha, tá, 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 tá. Pega na bolinha e faz... Bolão. Mano, eu fudei muito hard porque eu não faço ideia de onde eu tô no mapa. Vocês não estão mal de sugestão, mas... Eu precisava ir pra E, eu preciso ficar entre o E7 e o E8. Pô, enquanto isso eu vou mostrar umas paradas aqui pra vocês. Show. Mostra aí, mostra aí. Eu não sei se é o nosso, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu tô desesperado, velho. Vamos aí. O bagulho era o estéreo mandar o nude do mamilo gordo. Mamilo gordo. Ah, eu vou mijar, já volto aí. Ai, galera, vocês viram o meu vídeo hoje da Ubisoft? Brasil? Ó, vou mostrar aqui pra vocês o que que rolou. Na Ubisoft, pois. Ih, caralho. Caralho, eu não faço ideia de pra onde eu tenho aqui, mano. Fudeu muito hard, assim. Ué. Ué, estranho. Vamos aí, galera. Rapidinho, que eu já tô... Eu já tô... Eu já tô... Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Aguenta aí. Vocês vão mais uma depois dessa, Patife, ou não? Sei não, mano. Talvez sim, talvez não. Não sei, não sei. O que? O Acre perguntou se a gente vai mais uma. Não, vamos arrancar aqui, eu te ligo, mano. Galera, tá pedindo bastante aqui. Caralho, velho, eu tô vivo. Eu não sei como nessa porra aqui. Meu Deus do céu. Botar a tela cheia aqui. Galera, rapidinho. Só tô vendo um negocinho aqui. A gente vai pro Rocket League. Valeu? Ah, essa porra não vai soltar essa bomba em mim de novo, né? Mas vai soltar a bomba em mim de novo. Não, ele soltou o drop. Caralho, isso aqui dá pra tacar a bomba no meu pulo. Fudeu. Tá rolando, sobrou 10 caras aqui. Opa, me viram. Tô vendo os caras ali, ó. Fudeu hard, cuzão. Fudeu hard. Fudeu hard. Fudeu hard. Faltou um consplayer aí ainda, Patif. Só pra saber mesmo. Sei não, mano. Mas tô eu e eu acho que mais dois aqui. Tô eu contra dois agora pro final aqui. No Rocket são quantos mesmo? Três. No time? Três. Três contra três ou quatro contra quatro? TFGamer, salve, mano. Caralho. Tô só aterrorizando os caras aqui. Eu vi eles, eles não me viram. Caralho, eu tô com a espinha dentro do nariz, mané. Ó, gostoso, mané. Aí você esquece, vai coçar o nariz assim por fora e dá aquela espirma lá dentro e você chora sem sentir vontade. E aí, tá conseguindo aí, Patif? Deu ruim, esses caras tão rushando pra cima de mim. Agora eu vou morrer. Patif, caso eu tomei muito tiro, velho. Faz o seguinte. Passa bandagem em cima de bandagem pra parar o sangramento. Hoje não teve uma montagenzinha na live, mané. Hoje não teve, né, mané. Morri, morri, morri. A galera tá desanimada porque voltou a estudar. Morri hard, tô na fumaça. Cadê a montagenzinha? Cadê as montagenzinhas? Morri, 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 time, não deu. Tá ligando pro Patif. Deixa eu ver, eu fiquei em quarto, velho. Fiquei em quarto. Puta que pariu. Se pegar mais uma posição ali, acho que tava item já. Que merda, tio. Que merda. Que merda. Obrigado.